E voilá, ao vivo aqui, a pergunta de hoje é Como melhorar a minha escrita em francês? Muita joia! A pergunta de hoje, eu trouxe um material aqui Tá aqui? Material físico? Vamos melhorar a nossa escrita Eu vou falar sobre isso agora Estou esperando aqui para ver quem entra aqui E daqui a pouquinho a gente começa Eu começo aqui com vocês para esse vídeo de hoje O vídeo de hoje é essa live que eu faço aqui para vocês Não sei quem viajou, quem está curtindo o carnaval Eu não curto muito o carnaval Então eu prefiro me retirar e continuar meus estudos e os meus trabalhos também Carlos Augusto está aqui, Neymar também Boa tarde, tudo bem? Então é o seguinte, algumas pessoas me perguntaram Luciano, como que eu faço para melhorar a minha escrita? Para quem já é meu aluno, sabe bem que eu falo que para melhorar a escrita Você não tem que ler, você não tem que escrever, você tem que ler Então você tem que ler bastante Então eu tenho algumas aqui, alguns livros aqui Que eu falo até a fonética E aí, Virginia, tudo bem? Bonjour, bonjour Carlos Bonjour Luiz Gustavo Torres Bonjour Antônia Paixão Carlos Augusto, bonjour Então eu tenho aqui conjugação francesa, conjugação dos verbos Tenho aqui meu mini dicionário Português, francês, francês e português E eu tenho esses vários outros livros que eu sempre estou estudando também Para quem vai começar, tem o nível Nível, por exemplo, esse aqui é o nível de iniciante Nível de debitão Debitão, iniciante Então cada um tem o seu nível aqui Mas a pergunta aqui é Bruno Moraes, bonjour Luiz Gustavo Torres Carnaval nada, vamos... Isso aí Luiz Caio Ferreira, bonjour Fátima Magalhães, bonjour Obrigado para vocês que estão curtindo Que eles clicaram aí no curtir Juliana Rocha, bonjour André Jorge Oliveira Salut André, tudo bem? Camila Laudowser Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, merci? Très bien Beaucoup mieux maintenant Então, estou aqui hoje para falar Para dar uma dica Vai ser uma dica rápida Eu estou fazendo essa transmissão Essa transmissão em duas Em duas redes ao mesmo tempo Tanto no YouTube quanto no Facebook Bon appré midi, merci Luiz Prostoskimi Prostoskimi Não sei como é que pronuncia Mas está tudo bem Então Algumas pessoas me perguntaram Luciano, como que eu faço Para melhorar a minha escrita? Para os meus alunos do programa francês online Jeanne Inês Salut mon ami Salut, comment vas-tu? Eu explico que você tem que Você tem que ler bastante Porém, a pessoa quer praticar Para você que está começando A prática ideal Do meu ponto de vista É você começar a fazer um diário Um diário Porém, faça um diário no presente Do indicativo Obrigado O pessoal está fazendo o joinha Que está dando curtir aí Se vocês puderem Inclusive compartilhar esse vídeo Para que ele vá agora ao vivo Para outras pessoas Compartilhar aí pelo Facebook Pelo YouTube Então vamos lá Presente do indicativo Por que presente do indicativo? É o mais fácil da gente entender Para nós mesmos Para a gente começar Então para quem está começando Melhorar a escrita no presente do indicativo Faz um diáriozinho Faça em português mesmo E faça pequenas frases Daniela Santos e Jesus Savas? Oui, Savas? Et toi? Por exemplo Hoje eu faço Hoje eu faço Meus estudos Em francês Em francês Em francês Normalmente diário Você usa para falar O que que você fez No passado Use o diário No presente Isso vai Vai movimentar Vai dar uma musculatura Vai dar uma musculatura Para o seu Para a sua forma de estudos Então por exemplo Hoje eu faço meus estudos Em francês Hoje eu faço meus estudos Em francês Então você pega e escreve Depois De Você vai Corrigir Duas formas Para você corrigir Primeiro Ou você encontra alguém Alguém para Uma vez que a gente está ensinando Outras pessoas a falar Francês A gente aprende mais A gente fixa mais Parabéns Então Quando você Escreve em português Depois você escreve em francês Frases pequenas Coloca frases pequenas Frases curtas Depois você escreve Tenta escrever Tenta não Esquece as palavras Tentar Não gosto dela Então você Luciana Santos Salut prof Salut Luciana Comment va tu Escrite Vá bien Tu es maintenant Então Você escreve em francês Depois você vai corrigir Como que você pode corrigir Ou você encontra um professor Ou alguém que saiba francês Ou você simplesmente digita Na internet No Google Na search Na pesquisa lá O que você escreveu Normalmente ele mesmo vai te corrigir Ou você usa o tradutor Então tem alguns tradutores O mais usado ainda é o Google Porque o Google Ele também é corrigido por francófonos Não 100% Mas outros também Então é uma forma de você melhorar a sua escrita E você ler bastante Vai melhorar a sua escrita Ler bastante Quer dizer Ler livros Livros grossos Assim Não É você ler Você pega um texto Eu não tenho aqui Um texto de exemplo Pega um texto Vamos supor que é um texto De um parágrafo Glória e conforto Salut Salut Gloria Você pega um texto De dois parágrafos E lê esse texto Até que você conscientize Tudo que tem nele Depois você pode até fazer Um vai e volta Que eu chamo de Ale ou retur É você escrever Esse texto Não fazendo cópia Você lê E depois você fecha ele E faça O que você entendeu Daquele texto Em francês mesmo Isso vai melhorar Sua escrita E depois você corrige Luciano Sempre precisa de ter correção Ter alguém para corrigir Sempre precisa de correção Senão você vai começar a escrever Sem norte Sem Sem um respaldo Se você está errando Ou não Então o ideal É você ter um texto Francófono Esse texto você pode tirar De qualquer página Do No Google Google.fr Você pode, por exemplo Pegar o Le Figaro Ou então Le Monda Suas aulas são muito boas Neto Borelli Borelli eu acho que é italiano Ainda mais que dois L's Obrigado Neto Márcio Yamazaki Entrou Salut Márcio Você está sempre Você ainda está Eu já ia falar em francês Tu es toujours Tu es toujours En France Eu não sei se você ainda está na França Ou se você já retornou ao Brasil Márcio Eu não sei o que você esteve por lá Não sei se ainda está Então a dica que eu dou para você melhorar a sua escrita É você ler bastante Você ler Pequenos artigos Pequenos artigos E você procurar dentro do seu Dentro do seu gosto O que te dá prazer? Artigos de futebol? Então procure artigos de futebol Te dá mais prazer Artigos sobre culinária francesa Você está fazendo gastronomia Ou você está fazendo arquitetura Então artigos sobre arquitetura francesa Que é uma das mais ricas do mundo Não financeiramente Mas para estudos Então procura dentro do seu gosto Glória e conforto Já dá uma volta ao cu Merci, Gloria Gente, obrigado quem está apertando o joinha E aqui Que coraçãozinho também Obrigado a vocês Clique em compartilhar aí E faça que esse vídeo chegue a outras pessoas também Então, muito obrigado Então, sobre livros Livros aqui a maioria Aqui a maioria não São todos da gramática progressiva Aqui a dica mesmo Aquela La grammaire progressiva Então, uso de vez em quando Para tirar dúvidas Eu estudo gramática? Não Eu não estudo gramática Carlos Henrique Você é 10 Obrigado, Carlos Obrigado mesmo pelo carinho Vocês que estão aqui Em pleno feriadão aí Final de semana Prolongado aí de carnaval Vocês estão aqui Então, obrigado Eu faço o máximo Para entregar O meu conhecimento Para facilitar a vida De quem está começando Porque eu sei A minha vida No início Foi terrível Foi dura Passei Muita dificuldade Eu não quero que ninguém Passe pelo que eu passei Francimar Carvalho Agradecido Francimar, vamos lá Agradecido sempre Pela oportunidade De efetivas aulas online Parabenizo o meu competente professor Muito obrigado Francimar Muito obrigado mesmo Pelo carinho Por isso que você escreveu aqui também Por estar aqui acompanhando o meu trabalho Obrigado quem está por aí Então tá Para finalizar essa mini videoaula hoje Ulisses Mendes também entrou Seja bem-vindo, Ulisses Então é o seguinte Bienvenue Quem quer melhorar a escrita O que tem que fazer Primeira coisa É você Você aumentar a sua quantidade de leitura diária Isso sim É fundamental para você E depois você fazer um mini diário Você escreve em português Com frases prontas No presente do indicativo Depois de duas, três semanas Você fazer todo dia Algumas pequenas frases Do que você faz no dia Hoje eu como lasanha Hoje eu como arroz com feijão Hoje eu durmo Hoje Então faça no presente Depois de três semanas Você começa a usar No passé composé Tem esse passado próximo Hoje eu esti Ontem eu estive Eu estive doente Ontem eu comi Macarronada Lasanha Ontem eu fui Trabalhar mais cedo Ontem eu cheguei atrasado No meu trabalho Então começa a fazer isso Depois de mais três semanas Você começa a fazer pequenas frases No futuro próximo Amanhã eu irei na igreja Amanhã eu irei descansar Amanhã vou comer um bife acebolado Então você usa presente, passado, futuro Presente, passado, futuro Você vai intercalando Cada duas, três semanas Escrevendo pequenas frases Em português e em francês Correção Você precisa de alguém Para corrigir um professor Ou alguém que sabe um pouco de francês Estou lendo aqui Obrigado pelas aulas A Cristiane De nada Elvis Araújo O livro Le Petit France É muito bom para começar Ou é o 5 Pequeno Príncipe É muito bom Para um início De quem quer melhorar a leitura Sim Márcio Mazzac Salve o Luciano Hoje Vem arrecer em francês Jusca La fin De nois de mai É isso aí Márcio Até o fim do mês de mais São trabalho magnifique Merci Carlos É isso aí Márcio Aproveite bastante Até o mês de maio Praticamente vai ficar seis meses Acho que você foi em dezembro E vai ficar seis meses na França Que coisa maravilhosa Muito bom Então é isso E depois você corrige Você pode corrigir também pelo Google Use o Google para correição Você pega uma frase pequena Copia ela E cola na barra de pesquisa Do Google E ele já vai te corrigir Normalmente ele já corrige Só se você colar lá Ele já mostra uma sugestão Da frase escrita corretamente Se não Você pode colar no Google Tradutor Você pode ir em português Para francês Não é sempre que vai estar certinho Mas já é um apoio Para te ajudar Tá bom? Então é isso Eu fico por aqui Para quem está Essa videoaula hoje Foi dicas Para quem está Querendo melhorar a escrita Em francês Então é você ler bastante Ler muito Melhora a sua escrita E depois você começar a fazer Aquela ida e volta A técnica A lerretur Que é você escrever Você olha um pequeno parágrafo Leia bastante esse pequeno parágrafo Depois você Fecha esse parágrafo Não te mostra ele Para não fazer cópia Esquece de fazer cópia E escreve o que você entendeu Em francês Depois correio de conquista original Tá joia? Então para finalizar aqui Peço que você compartilhe Esse vídeo Compartilhe esse vídeo No seu Facebook No seu Youtube E a gente se vê Amanhã No próximo vídeo Merci beaucoup E até a vento Bom final de semana Se você for pegar estrada Cuidado com estradas movimentadas Tá joia? Um abraço para vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau